Ok, muito boa noite a todas as pessoas que estão remotamente nesse encontro conosco. Muito boa noite mais uma vez para o professor Rafael, nosso convidado. Boa noite também para o Gustavo, nosso colega e que será o moderador de hoje. É uma grande satisfação tê-los conosco nesta noite e muito boa noite para todas as demais pessoas que estão conosco aqui também. Para quem nos acompanha pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, que é o LAI, que é um laboratório vinculado ao Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, a FMVZ. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo com este programa de extensão, com os diálogos, é promover e propiciar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e também de pontos de vista, que a gente entende que possam, então, contribuir para o desenvolvimento das nossas carreiras e também da nossa sociedade. Neste ano de 2021, nós completamos 10 anos de diálogos no LAI, foi um ano comemorativo para a gente, quem esteve conosco sabe disso, então, nós estamos muito felizes também porque a gente vai encerrar o programa deste ano com esse diálogo, e vamos encerrar certamente com chave de ouro. Convidamos uma pessoa que é muito querida a nós, o ex-colega nosso, egresso do nosso programa, então, uma pessoa muito especial para terminar um ano que foi muito especial para nós, tá? Então, em 2021, nós completamos 10 anos dos diálogos no LAI, ok? Para quem não me conhece, o meu nome é Augusto Raul Bergameiro, sou professor da FMVZ e também um dos pesquisadores do LAI. Para a moderação dos nossos diálogos de hoje, como eu tinha adiantado, a gente vai contar com a colaboração do nosso colega Gustavo, e que eu vou apresentar em instante, e o Gustavo, então, vai fazer as honras, apresentar o nosso convidado e depois vai coordenar todos os diálogos. Então, gostaria de apresentar para vocês, para quem não o conhece ainda, Gustavo Lineu Sartorello, ele é graduado em zootecnia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, ou seja, a UNESP, no ano de 2013. Ele é mestre em 2016 e doutor em 2021 pelo nosso programa de pós-graduação e nutrição e produção animal da FMVZ, da USP. O Gustavo é membro do nosso laboratório desde o ano de 2013, quando ele fez estágio curricular e depois durante toda a sua pós-graduação. Hoje ele ainda continua vinculado ao nosso laboratório como pesquisador convidado e ele participa das nossas atividades, em especial nos projetos de elaboração dos custos, nos indicadores de custo de produção, que são também projetos de extensão. Atualmente, o Gustavo é pesquisador do nosso laboratório e também empreendedor apoiado pela FAPESC, no Programa de Pesquisa e Inovação em Pequenas Empresas, o PIP, onde ele desenvolve as iniciativas da sua startup, Agroplaner, e essa iniciativa de empreendedorismo e a fundação da sua empresa é fruto do seu trabalho de doutorado também. Então, com essas palavras, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todo mundo. Passo a palavra para você, Gustavo, fique à vontade. Bom trabalho para todos nós. Obrigado, professor Augusto. Uma boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. E é um prazer ainda maior apresentar o colega, o Rafael, para este diálogos no Lai tão especial. Então, Rafael, o nosso palestrante de hoje, Rafael Teixeira de Souza, é doutor em nutrição e produção animal pela Faculdade de Medicina Veterinária e Exotecnia da Universidade de São Paulo. mestre em exotecnia na área de produção animal pela Universidade Estadual do Vale do Aracaju e com período de sanduíche no programa de pós-graduação em ciência animal e pastagens na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Exalc, também da USP. Ele é bacharel em exotecnia pela Universidade Estadual do Vale do Aracaju e atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima e FRR, Campus Novo Paraíso. Aqui, Rafael, para o contexto do nosso diálogo, não só essas competências profissionais que constam nos currículos e importam, mas também aquelas competências que fazem do profissional uma boa pessoa. Então, desde que a gente se conhece, lá em 2013, pelos corredores e eventos do departamento, Rafael sempre se destacou pelo largo sorriso no seu rosto, pela simpatia, pela carisma, pela coragem de ter se dedicado parte da sua jornada profissional aqui em Pirassunuga, já que ele é lá da cidade de Itapipoca, no Ceará. Então, Rafael, a palavra está com você, fica muita vontade para a sua exposição e a gente está bastante ansioso para te ouvir. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Eu fico realmente muito satisfeito com tamanha consideração e carinho, e gostaria mais uma vez de agradecer ao convite, ao professor Gameiro e a você também, Gustavo. E muito obrigado. Vou só compartilhar aqui a apresentação, certo? Fechou a apresentação, Rafael, para a gente aqui. Rafael, seu microfone está mutado. E a apresentação parou de ser compartilhada. Tranquilo agora? Perfeito. Novamente, boa noite a todos. Vai ser uma grande satisfação falar um pouco da produção animal no Nordeste e suas perspectivas e desafios. Ao longo do nosso diálogo, nós iremos abordar um pouco das características edafoclimáticas do Nordeste do Brasil, até para caracterizar um pouco a grande diversidade de produção animal nos diferentes estados, nos diferentes pontos do Nordeste. Vamos discutir um pouco também sobre o panorama da produção animal no Nordeste e um tema que abrange tanto o planeta como o todo, como o Nordeste, que são os impactos das mudanças climáticas na produção animal. E, por fim, vamos ver algumas estratégias de convivência com o semiárido. Antes de mais nada, é importante a gente entender um pouco da caracterização geográfica e climática do Nordeste. O Nordeste equivale a 18,2% do território brasileiro. E, como vocês podem observar nesse mapa aqui à esquerda, à esquerda de vocês, grande parte da região Nordeste é caracterizada pelo clima semiárido. E o que é esse clima semiárido? O clima semiárido é marcado por precipitações anuais médias inferior a 800 milímetros, uma insolação média de 2.800 horas por dia, ano, 2.800 horas de insolação, ano, temperaturas médias anuais de 23 a 27 graus e uma evaporação em torno de 2 mil milímetros por ano. Isso faz com que essa região do semiárido tenha um balanço hídrico negativo. O que isso quer dizer? Isso quer demonstrar que, ao longo do ano, evapora bem uma maior quantidade de água, de umidade, do que fica armazenado ou chega no sol. E a umidade relativa, ela fica no limite do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é em torno de 50% e 80%. Então, a média dela fica no limite aqui de 50%. Isso traz grandes desafios, tanto para a questão até do bem-estar humano, e também do bem-estar dos animais. No Nordeste, existem algumas regiões que a temperatura é um pouco amena, comparado, em comparação à maioria da região, e também chove um pouco mais, comparado à média regional. Por exemplo, aqui tem essas cidades, essas regiões que chovem um pouco mais, geralmente elas ficam localizadas ou em grandes altitudes, ou então próximo ao litoral, no Oceano Atlântico. Então, isso faz com que essas cidades sejam um pouco mais frias, tenham uma maior abundância hídrica, e consequentemente possibilite os desafios relacionados à produção animal, eles são um pouco menores, comparado à grande maioria do território, que é o território semiárido. aqui, por exemplo, é na Serra de Guaramiranga, aqui no Ceará, Chapada Diamantina, na Bahia, Parque Nacional de Ubajara, no Ceará, e o litoral do Nordeste. A região serrana é um pouco mais fria e com maior quantidade de água, de chuvas, e a região litorânea não é tão fria, mas possui um maior índice polviomédico também. Então, as maiores propriedades, as maiores criações, e as maiores cidades também estão em torno dessas cidades. Entretanto, como eu falei para vocês, a grande maioria da região apresenta altas temperaturas. Por exemplo, os meses mais quentes do ano, aqui é o mês de outubro, novembro e dezembro, onde a média, a temperatura máxima registrada em várias cidades, está em torno de 38 graus, chegando a 39,5. E teve um exemplo aqui no distrito da cidade onde eu fiz, no distrito de Alcântara, na cidade onde eu fiz a faculdade, de registrar temperaturas próximas a 44 graus. Então, assim, são temperaturas bem elevadas. Eu não sei se todos já tiveram essa oportunidade, mas, por exemplo, é impressionante a resiliência, a resiliência da caatinga, tanto da fauna quanto da flora, em resistir a essas diferenças de período seco e período chuvoso aqui no Nordeste. Nessas gravuras, nessas figuras superiores, mostram o período de seca, e é impressionante que, por exemplo, quando inicia o período das chuvas, que aqui geralmente é concentrado em três ou quatro meses, janeiro, fevereiro, março, e quando o período chuvoso é um pouco melhor, vai até meados de abril, em questão de semanas, você vê essa abundância de vida, esse verde ressurgindo. Inclusive, nas áreas um pouco mais preservadas, a gente consegue observar a presença de animais que estão no topo da cadeia, da cadeia alimentar, como a onça pintada, essa foto aqui foi tirada na Serra da Capivara, no Piauí, e essa aqui, da onça parda, foi retirada aqui no Ceará, na Serra das Almas, no sertão de Crateus. Então, isso mostra que, se a gente conseguir aliar a preservação, a gente consegue tanto manter com sucesso a nossa fauna e a nossa flora nativa, e, consequentemente, produzir, utilizar dos animais de produção de forma mais sustentável. Na Serra do Araripe, que é uma serra aqui no Ceará, na Chapada do Araripe, que é uma chapada aqui na região do Ceará, tem espécies, por exemplo, que são endêmicas daqui, ou seja, só tem na Caatinga, especificamente na região do Ceará. Então, isso já pode gerar um turismo, um turismo ecológico, através de visitação, gerando renda para o local. Mas vamos contextualizar um pouco aqui a produção animal. Vamos começar pela questão da produção da carne bovina. Os maiores produtores de carne bovina aqui no Nordeste são Maranhão, é o estado do Maranhão, e o estado da Bahia. Agora, para que a gente tenha uma visão, digamos, do sucesso desses estados, essa maior produção se dá principalmente em relação das características, principalmente as características pluviométricas, desses dois estados. Se nós olharmos aqui para o estado do Maranhão, à nossa direita, o estado do Maranhão, ele tem grande influência do bioma amazônico. Então, aqui no mapa, quanto mais azul, maior a quantidade de água. Então, ele já está fora desse contexto aqui do semiárquico. E, historicamente, o estado do Maranhão, ele tem o potencial para a produção de gado de corte, né? Então, ocorre a união de algumas características, tradição, tradição histórica, influência do clima, e também a questão da produção de grãos, né? Existe uma... Tanto o Maranhão quanto a Bahia são os maiores produtores, de milho, de milho e soja, sendo que boa parte dessa produção de carne bovina no Maranhão se dá em pastagens, né? Pelos seus bons índices pluviométricos. Agora, se nós formos olhar para a Bahia, a gente já viu aqui que no estado da Bahia, boa parte, né? Do seu território está nessa zona de semiárquico, né? com índices pluviométricos inferior a 800 milímetros por ano. Entretanto, existem algumas regiões, né? Que propicia a produção de bovina a pasto, e o estado da Bahia, ele está bem equipado, digamos assim, de frigoríficos, de plataformas de abate, e o escoamento da produção também é facilitado, tá? Então, faz isso do estado do Maranhão e da Bahia os maiores produtores de carne, de carne bovina. O principal destino, né? Dessa carne produzida aqui no Nordeste é Hong Kong, tá? E os principais animais, as principais raças utilizadas é a Nelore, tá? Ultimamente tem se utilizado também, inclusive, o cruzamento de Nelore com Angus para, visando já uma melhoria da qualidade da carne, né? Que a gente sabe que a carne do Nelore ela é um pouco menos marmorizada do que a Angus, então, quando a gente faz esse cruzamento, o produto, o F1, a CRI F1 nasce com uma maior precocidade e melhor qualidade da carne. Então, aqui no Nordeste, de maneira geral, né? As fazendas mais tecnificadas já estão fazendo, inclusive, o uso do cruzamento com Nelore e com Angus. Aqui no Ceará, como vocês, como podemos ver aqui na tabela, a produção ainda é baixa, né? De carne. e ela se dá praticamente em sistema extensivo e com pouca assistência técnica, mas existem grandes produtores que têm produções, digamos assim, mais significadas. Quando, em relação à carne suína, né? ela segue comportamento parecido com a carne bovina, sendo que o Maranhão e a Bahia são os maiores produtores por motivos parecidos, tá? Inclusive, no Maranhão, o Maranhão possui várias grandes granjas, grandes empresas voltadas à produção de suínos. Isso também facilita a alimentação desses animais, né? Já que a base da produção, a base da alimentação desses animais é a soja e o milho e, por esse estado, ser um grande, um dos maiores produtores do Nordeste, que está próximo também ao Mato Grosso, isso facilita a produção de suínos. E hoje, aqui no Nordeste, o maior importador da carne suína é o Panamá. Quando nós analisamos a questão da produção de frango, esse cenário já muda, já muda um pouco. em Pernambuco, a Bahia continua sendo o maior produtor, só que em Pernambuco também ele passa a ter produções expressivas. Por que que a agricultura em Pernambuco, por exemplo, ela tem se destacado bastante aqui na região Nordeste? um dos fatores está relacionado à questão do investimento maciço em controle de doenças, no controle sanitário, também a questão de genética, nutrição e ambiência. Então, todos esses fatores, o investimento desses fatores tem contribuído para a melhoria da produção de frangos em Pernambuco. além disso, existem algumas universidades que estão formando tanto profissionais para atuar na agricultura, como os programas de pós-graduação na região de Pernambuco têm facilitado também o desenvolvimento da ciência avícola. o que acontece em Pernambuco? O Pernambuco está próximo à Bahia e Sergipe. tanto a Bahia como o Estado de Sergipe estão, aos poucos, alavancando nessa questão de produção de grãos, tanto de soja quanto de milho. Então, aliado esse aumento, esse investimento em ciência avícola e a proximidade das fontes de soja e grão tem facil... desculpa, e a proximidade de fontes de milho e soja tem facilitado esse crescimento aqui de Pernambuco e da Paraíba. Outro fator que tem ajudado bastante é a questão dos portos aqui no Pará e no Maranhão, que tem escoado a produção do Mato Grosso, via litoral, para Pernambuco. Isso tem facilitado tanto a questão dos agricultores de Pernambuco como dos demais estados. Quando eu terminei o doutorado no VNP, que foi um período excepcional, espero voltar em breve, a primeira oportunidade de emprego que eu tive foi com avicultura. Eu fui professor da Universidade, consegui, fui professor da Universidade Estadual do Ceará, para atuar em um assentamento quilombola, próxima à minha cidade, aqui, Itapipoca. E lá eu fui trabalhar com avicultura. Qual era o objetivo desse programa da Universidade Estadual? Era ensinar essa população quilombola a ser, a começar a ter autossuficiência na produção de alimentos. E um desses segmentos escolhidos foi a questão da avicultura, a avicultura caipira. O que é interessante, que enquanto a avicultura industrial está mais concentrada em grandes produtores, a avicultura dá chance a pequenos e médios produtores. Então, com o tempo, essas pessoas foram se tecnificando, como podemos observar, que utilizando equipamentos bem simples, equipamentos recicláveis, alimentos, fontes alimentares presentes na própria região, então, isso acabou diminuindo o custo de produção. E, à medida que os vizinhos foram vendo que as coisas começaram a dar certo em relação à avicultura, várias pessoas foram se organizando, e hoje esse quilombo é um grande produtor de carne e ovos, então, melhorou tanto a alimentação dessas pessoas, como também o excedente pode ser vendido para a aquisição de outros gêneros alimentícios ou não. Quando a gente fala aqui da questão da aquicultura, a produção de camarão atualmente está mais voltada para o mercado interno, porque está faltando ainda um pouco de investimento nas questões sanitárias para melhorar, para que a gente, para que os estados nordestinos comecem a voltar a exportar para outros países, países, mas o principal mercado ainda é o interno, inclusive os estados do sudeste, principalmente na época da defesa do camarão marim nessa região. A lagosta é um produto de exportação aqui no nordeste. O principal limitante da questão da exploração da lagosta é que ela ainda se dá de forma bastante extensiva, bastante de forma predatória. Então, por mais que tenha o período de defesa, existe uma certa redução na quantidade de fiscais, então, mesmo durante o período de defesa, as capturas continuam acontecendo. Outra coisa que, ao meu ver, preciso investir na questão da lagosta é em equipamentos, em equipamentos mais profissionais e que degrade menos o ambiente. A tilápia continua sendo o principal peixe produzido aqui no nordeste, seguido do tambaqui, que é um peixe amazônico que está tendo boa aceitação no Brasil como um todo. Aqui no nordeste ele está começando a crescer também bastante. Quando nós olhamos a questão da produção de leite, eu gostaria de chamar atenção aqui para a produção de leite para os estados da Bahia, Pernambuco e Maranhão. O estado da Bahia continua com maior produção de leite, Pernambuco com maior produtividade, os rebanhos mais produtivos estão em Pernambuco, enquanto no Maranhão ele segue um caminho contrário à produção de gado de corte. Enquanto a produção de gado de corte lá no Maranhão é bem expressiva, no leite a produção já vai bem, já é bem mais reduzida. Então, assim, no Nordeste, dependendo do que é explorado, essa maior ou menor produção vai desde a vocação da questão histórica desses nove estados que compõem essa região, como também de incentivos. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção aqui do estado de Pernambuco. Ele já está, apesar de sua região ser bem árida, ele está começando a despontar na agricultura, na questão da produção de leite também. Eu não poderia deixar de falar um pouco do meu Ceará. Anualmente, existe um levantamento da Milk Point, do Milk Point, que faz o levantamento das 100 melhores fazendas do Brasil. Eles mencionam tanto a questão da produção como a questão de outros aspectos, ambiência, nutrição, e algumas, três delas, dessas fazendas, são compostas por fazendas aqui do do Ceará. Em 19º lugar, a Enzeagro, e em 30º lugar, a fazenda Teotone. Eu vou falar rapidamente aqui sobre cada uma, só para vocês terem mais ou menos uma visão de como, por que que essas fazendas, mesmo no estado de pouca tradição, na questão leiteira, estão tendo essa boa avaliação. A primeira fazenda, que é a Enzeagro, ela fica em Umirim, próxima aqui da cidade onde eu moro, Itapipoca. Qual o diferencial dessa fazenda? Eles utilizam, eles possuem um grande cuidado com a seleção tanto de vacas como de toros, para sempre estar mantendo animais de boa genética no rebanho. eles trabalham 100% com animais girolando, pela questão da rusticidade, aliada à produtividade dos genes da raça holandesa. No período chuvoso, esses animais ficam a pasto, esses pastos são bem sobreados, e eles têm uma assistência técnica muito grande, tanto de agrônomos, zootecnistas e veterinários, que faz com que o ciclo de produção fique bom durante todo o ano. Outra fazenda interessante, que também trabalha com animais da raça girolando, fica em Limoeiro, do norte, já mais ao sul do Ceará. Inclusive, aqui eles trabalham com pivô central, e a principal fonte de nutrientes, a principal fonte de alimento para essas vacas é o pasto. Então, lá como tem uma boa fonte de água, eles conseguem produzir a produção leiteira a pasto durante todo o ano. Essa fazenda, aqui a fazenda Teotônio, o diferencial dela, já ela optou por trabalhar com o genótipo, com a raça, mais adaptada da questão as limitações impostas pelo semiárido, que é a raça guzerá. Lá, essa fazenda, atualmente, ela trabalha com seleção de guzerá tanto para corte, linhagens para corte, como linhagem para leite. Com isso, eles reduzem um pouco da questão dos custos de produção, por ser um animal que exige, digamos assim, um menor investimento em ambiência e nutrição, e conseguiu a 30ª posição entre as 100 melhores fazendas do país. Em relação à produtividade, vocês viram que aqui no Nordeste se produz de tudo. Entretanto, agora, nós vamos entrar em um ponto um pouco mais sério, que é a questão dos impactos das mudanças climáticas no nosso querido Nordeste. Como vocês podem ver, aqui nessa área mais escura do mapa, está a área de abrangência da Caatinga. A Caatinga, pessoal, ela vem do Tupi-Guarani, que significa mata branca, porque justamente no período das secas, ela perde todas as suas folhas, para que as árvores perdem todas as suas folhas, para que diminua a evapotranspiração e aumente suas chances de sobrevivência até o próximo período das águas. essa área de Caatinga, ela abrange boa parte dos estados do Nordeste, como eu falei para vocês, com exceção, o Maranhão é o menos, é sua menor área de abrangência, pela questão da influência já do bioma amazônico, e ela chega até ao norte, no norte de Minas Gerais. Então, é um bioma genuinamente brasileiro, e ao mesmo tempo que merece nossa atenção. Eu estava vendo, né, uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, analisando os efeitos das mudanças climáticas nos últimos 50 anos na Caatinga, no semiárido. E o que foi, e quais foram os achados? Um dos achados foi um aumento de até 5 graus nas temperaturas máximas, né, na medição histórica houve um aumento de 5 graus na temperatura da Caatinga, do semiárido, com o aumento sendo frequente, né, a mensuração de temperaturas acima de 40 graus. Aí, o que que acontece? Além dessa temperatura, do aumento dessa temperatura em um lugar que já é seco, tem também a questão das más práticas agropecuárias e agrícolas, né, o que tem fomentado, né, o que tem propiciado, inclusive a questão da desertificação nesse bioma. E o que que acontece? Com a desertificação, com o uso das queimadas, a capacidade de retenção de água do solo vai ficando cada vez mais comprometida. Juntamente a isso, junto à queimada, as queimadas, a microbiota do solo vai ficando cada vez mais pobre, tornando esse solo muitas vezes até estéreo. E todas essas questões, tanto o aumento da temperatura quanto o processo de desertificação vai influenciando cada vez mais no ciclo hídrico da água. Uma menor retenção de água no solo, uma maior retenção de água no solo, uma maior quantidade, logo, tem uma menor disponibilidade de água para evaporar ao longo do ano, diminuindo a formação de nuvens e trazendo secas cada vez mais severas. Nos últimos 35 anos, para a gente ter uma ideia, ocorreu uma diminuição de 40% nos rios e lagos do nosso semiárido. da região nordeste. E isso, pessoal, fica complicado, tanto para a questão da sobrevivência humana e, óbvio, e obviamente para a questão da produção animal. Atrelado a isso, também foi visto nesses estudos ao longo dos anos, uma diminuição de 10% da vegetação. Aí fica aquele, vou fazer só uma analogia, fica aquela bola de neve. Altas temperaturas, processo de desertificação, redução da vegetação, então, fica, se algo não for feito com urgência, a produção animal, inclusive, a questão da pobreza tende a se acentuar drasticamente. Vamos analisar aqui o mapa de Pernambuco. Hoje, o estado de Pernambuco, ele possui mais de 70% da sua área em risco de desertificação. Inclusive, essa área branca aqui, que fica na região de Cabrobró, no polígono da seca, já está, já tem vários núcleos de desertificação. Então, não é invenção, é um fato sério, é ciência, isso está ocorrendo, sim. Entretanto, pessoal, falando de Pernambuco, é de Pernambuco que está ocorrendo vários bons exemplos de convivência com o semiárido. Por exemplo, esse agricultor aqui, o senhor Newton, a propriedade dele é referência de produção vegetal, tanto no Nordeste quanto no país. tanto no Brasil quanto em outros estados. Então, isso mostra que o investimento em ciência, com boa vontade, a gente consegue mudar a situação, sim. Agora, nós vamos falar um pouco de que estratégias a gente pode estar utilizando para conviver melhor com o nosso semiárido, produzir de forma mais sustentável. Uma delas é através do investimento nos genótipos animais. O que acontece? Só recapitulando aqui um pouco da história do nosso país. No período colonial, foram trazidas várias espécies animais de países, principalmente dos países europeus. Caprinos, ovinos, bovinos, suínos, galináceos, entre outros. E, muitas vezes, esses animais, ao se deparar com a situação aqui, tanto a situação de temperatura, falta de chuva, diferença, carência nutricional, eles passaram por um processo de seleção natural. Os que não morreram passaram por um processo de seleção natural. E, hoje, em todo o Brasil, tanto no Brasil quanto no Nordeste, a gente encontra várias dessas raças adaptadas. Entretanto, um problema foi que a natureza fez a parte dela e, mais uma vez, a gente foi na contramão, introduzindo as raças exóticas, cruzando essas raças exóticas, mais produtivas, e são mais produtivas mesmo, inclusive, têm que ser criadas, mas com responsabilidade. Então, a introdução dessas raças exóticas, visando tanto a maior produção de carne quanto a maior produção de leite, foi diminuindo a atenção para essas raças, para esses genótipos mais adaptados. Então, hoje, em todo o Brasil, existem vários desses genótipos que estão em risco de extinção, que são bovinos, equinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, asininos, dentre outros. No meu mestrado, eu tive a satisfação de trabalhar no, de desenvolver junto à Embrapa, caprinos e ovinos, no Ceará, né, algumas estratégias para a criação de ovinos deslanados, né, que foram esses animais, um desses animais que foram, passaram por esse processo de seleção natural e adaptação, tá, e várias, e várias outras instituições vêm trabalhando com diferentes, diferentes espécies. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês, nesse, nessa lâmina, né, essa lâmina aqui foi, essas fósforas foram tiradas por, por nós, né, na época do, da pós-graduação no, no LPGC, né, que é o laboratório de produção de gado de coxa aí do, do VNP. O que é que eu pude observar? Que, essa imagem à esquerda é linda, né, lindíssima, é uma coisa que, inclusive, eu não vejo aqui com frequência no Ceará, né, neblina, temperaturas baixas, e, e aqui, durante o período das águas. Durante o período das águas, era, é, excepcional o crescimento do, do capimão baça, né, inclusive o crescimento linear. É, água, adubo, luminosidade, né, faz com que a produtividade fosse, fosse altíssima. Tinha épocas que a gente conseguia até colocar 11 o ar por hectare, né, enquanto que, se a gente for olhar a realidade do Brasil, é em torno de um, o ar por hectare. Mas, o que é que eu quero dizer com isso? e no período, no período frio, né, no inverno, aí, na região sudeste, esse crescimento dessa, da, dessas forragens, ele cessa. Aqui, na região nordeste, se a fazenda, a propriedade, estiver perto de algum rio, né, de algum rio perene ou de alguma fonte de água, é possível produzir a pasto durante o ano todo, né, e a gente sabe que a produção a pasto é uma das melhores, a forma mais econômica de produzir ruminantes, seja para corte ou seja para leite, né, então, a propriedade que tem essa sorte de ser próxima a, a, algum curso de água ou reservatório, ou açude, seja o que for, tem essa possibilidade de produzir durante todo o ano. Essa foto também foi retirada em Sobral, né, em Sobral, no Ceará, onde eu fiz a, a, a graduação. Então, aqui, a gente está avaliando uma graminha adaptada e três genótipos adaptados à nossa situação. Apesar de não serem animais nativos daqui, são animais, são raças bem, bem adaptadas, a exemplo da Guzerá e Sindi, que são animais de origem indiana e a, ou, desculpem, a raça Guzerá e Gir, que são animais de origem indiana e a raça Sindi, que é uma raça paquistanesa, tá, então, foi bem interessante essa, essa, essa experiência. Outra, outra coisa que nós temos que começar a investir aqui no Nordeste é na seleção de genótipos vegetais mais, mais adaptados. Para vocês terem uma noção, nem em todo lugar aqui é possível, por exemplo, produzir silagem de milho, tá, dada a essa maior exigência hídrica dessas culturas, né, então, o que tem, o que tem sido feito? Tem se estimulado a produção de sorgo, né, que é um pouco menos exigente em termos de água e de gramíneas, por exemplo, aqui o capim búfel é da variedade árduos, ele tem se, ele tem se, se desenvolvido bem aqui no semiárduo, tá, e além disso, tem se feito o uso também da, da morforrageira, que vale salientar, não é dos alimentos mais completos, tá, a palma forrageira, ela precisa ser enriquecida com com faré de soja e milho, mas é uma, é uma fonte razoável de, de volumoso e de água para os animais, né, então a palma forrageira tem sido a salvação de, de, de muitos rebanhos aqui no, no sertão. para, para finalizar nessa, essa parte de convivência com o semiárduo, tem uma fazenda em, na Paraíba, em Itaperuá, que se chama Fazenda Carnaúba, tá, essa fazenda, ela, ela era administrada pelo, pelo seu, seu Manuel, seu Manuel Dantas, salvo, salvo engano. O seu, o seu Manuel, ele é, ele é primo do, do Ariano Suassuna, né, que inclusive via, sempre visitava a fazenda, o Ariano Suassuna é aquele que fez, né, escreveu o, o Alto da, da Comparecida, aquele filme bem, bem famoso aqui do, do Brasil, mas enfim. Qual o diferencial da Fazenda Itaperuá? O, 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 o seu Emmanuel, né, seu Emmanuel Dantas, ele dedicou praticamente toda a sua vida a seleção, né, de animais, de raças nativas. Inclusive, né, se a gente for olhar aqui, essa raça de caprino, mochotó, ele selecionou animais mais produtivos, utilizou, é, digamos assim, temperos, presença aqui na própria caatinga, né, no próprio semiado, a exemplo do marmeleiro, arueira, cumaru, e hoje, ele, a fazenda, produz esse queijo fino, né, de, de caprino, então foi uma forma de agregar também valor, valor ao produto com elementos, né, da própria, da própria caatinga, ou seja, animais rústicos e, e, com elementos da própria vegetação, que é bem abundante aqui. Todo ano, ele faz, inclusive, um dia a dia, né, que é uma espécie de dia de campo, onde as pessoas, né, produtores, estudantes, instituições, podem visitar a fazenda. Lá, ele tem uma infinidade de raças nativas de ovinos, caprinos e bovinos, e também ele, ele dá a oportunidade de conhecer o sistema de produção, por exemplo, em julho, foi do dia 24 ao dia 26, né, como consideração, como complementação, né, não vou, não vou falar nem consideração final, o que eu vejo, que as grandes propriedades aqui no Nordeste, elas, elas são bem assistidas, tá, por agrônomos, zootecnistas, médicos veterinários, tem uma, tem uma galera muito boa, e tem um suporte muito grande das empresas, tá, em relação a isso, eu não vejo nenhuma limitação, entretanto, os pequenos, né, produtores, que são aquelas pessoas que estão ali na, como eu posso falar, na linha, na linha da pobreza, né, que poderiam estar utilizando seus, seus pequenos locais para a produção de, de, de alimento, ainda falta, né, essa, essa assistência, e a gente sabe que, como autônomo, é complicado trabalhar, dar assistência a, essas propriedades, que as pessoas, muitas vezes, não têm nem o que comer, né, então, assim, precisa de uma maior assistência, tanto a nível federal, estadual como municipal, para que, assim como aquele exemplo lá da comunidade quilombola, né, seja, seja, cada vez mais presente, cada vez mais efetivo, na maior quantidade de, de propriedades, regiões e estados possíveis do, do Nordeste. É interessante também, investimento, né, em, em tecnologias que agregue valor ao produto, né, seja de origem vegetal, como de, quanto de origem animal, que as velhas práticas de produção, né, comecem a ser, a ser questionadas, a serem mudadas, né, pela questão do reflorestamento, e LPE, utilização de genótipos, e genótipos, tanto de origem animal, quanto de origem vegetal, mais adaptados, né, e as boas práticas, sustentáveis de, de forma geral, e que a gente comece a, a pensar, não é, numa maior efetividade de reflorestamento, de tecnologias voltadas para, para bioclimatologia, bem-estar animal, tá, então, é, como vocês viram, né, com todas essas, essas adversidades, né, aqui no Nordeste, eles conseguem tirar leite de pedra, tá, quando eu falo essa, essa analogia, né, são, assim, por mais, além dessas dificuldades ambientais, econômicas, políticas, né, a produção animal, nos seus diversos segmentos, ela continua, firme e forte aqui no, no Nordeste, né, então, o nordestino, antes de tudo, é um forjar, para, para, para fraseando aqui, o Euclides da, da Cunha, de os sertões, e estou disponível para eventuais questionamentos. Rafael, muito obrigado aí pela sua apresentação, excelente apresentação, parabéns aí pelo seu trabalho. Temos aqui vários questionamentos, o pessoal está interagindo, antes de passar a palavra aí para a Vanessa, que vai fazer a primeira pergunta, a gente queria dar aí, boas-vindas aí para o pessoal, que está se apresentando, a Alessandra Maria, da, ela é da UFSCar, a Vitória, nossa colega aqui do LAI, da Fizeia, mestranda da Visotecnia, e depois a gente vai apresentando as demais pessoas aí. Vanessa, fica à vontade aí para a primeira pergunta. Olá, Rafael, boa noite. A nossa primeira pergunta é do nosso mestrando do LAI, o Carmo, ele diz, a região do Maranhão, do Tocantins, da Bahia e do Piauí, é foco da nova fronteira agrícola, formando a famosa região do Mato Piba. Como você tem observado esse avanço em termos ambientais, sociais e econômicos? Além disso, com relação à mão de obra, tem sido absorvidos os profissionais formados nos institutos federais da região Nordeste? Ótima, mais uma vez, obrigado. Ótima pergunta, viu, Gabriel, 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 aí foi meu companheiro de república aí, cara, gente boa. O Mato Piba, hoje ela é considerada, a região do Mato Piba, como a última fronteira agrícola do país, hoje ela é denominada como a última fronteira agrícola. como vocês viram lá no mapa, ela abrange uma região de grande, digamos assim, grande não, mas comparado com boa parte do território, de maior índices por bioméricos, tá? Então, o que está acontecendo lá? Está acontecendo uma grande produção, tanto animal quanto vegetal, mas a questão do desmatamento está superior às demais. Então, assim, está tendo um crescimento muito bom em termos de produção, mas ao mesmo tempo, ambientalmente, está deixando muito a desejar, tá? Em relação à absorção de a questão da mão de obra, né, dos institutos federais. O que eu tenho visto, né, no Instituto Federal do Ceará, durante o tempo que eu tive lá, que boa parte dos técnicos estavam sendo absorvidos, né, seja por produtores rurais, por indústrias de nutrição animal. Então, assim, essa questão está sendo bem positiva, tá? Principalmente na região do Sertão Central. Então, assim, está tendo uma boa absorção, assim, desses profissionais pelo mercado de trabalho. A próxima pergunta, Rafael, é minha. Eu gostaria de saber, se você comentou sobre os quilombolas, né, se existe algum tipo de incentivo, sendo estadual ou local, aos sistemas de produção que valorizem ou pratiquem o conhecimento tradicional dentro da produção animal. E, além disso, apresentando aí a pergunta do professor Gamero, se você pode comentar um pouquinho sobre a sua experiência com a comunidade quilombola. Essa comunidade quilombola, ela é bem interessante, né, ela fica em Conceição dos Caetanos, no município de Tururu, próximo aqui à minha região, tá? Lá, eles são grandes produtores de mandioca, né, de mandioca e seus derivados, a farinha, a goma para a produção de tapioca, tá? Então, quando eu fui para lá, né, atuar junto à avicultura, teve toda uma preocupação de, inclusive, que a gente utilizasse na alimentação dessas aves, a mandioca, por exemplo, tá? Justamente para aliar também já essa cultura regional da produção vegetal, aliar essa questão vegetal com animal. Então, e tem todo o incentivo, tá? Por parte da prefeitura e do governo do estado, nesse aspecto, principalmente no aspecto cultural, né? Isso há dois anos atrás, depois disso, né, por essas indas e vindas para outro estado, ficou mais difícil estar por lá. Mas, na época, tinha todo o incentivo, sim. Inclusive, as religiões, né, de matriz africana, lá são respeitadas, e os vários aspectos sociais e econômicos. A nossa próxima pergunta é do professor Augusto. O professor Augusto, ele diz, Rafael, é interessante você dar destaque aos efeitos das mudanças climáticas. Eu gostaria de saber se na academia, universidade, institutos de pesquisa já reconheceram amplamente essas mudanças, ou se ainda há muito negacionismo. Se fôssemos comparar o Nordeste com o Sudeste, podemos dizer que o Nordeste e a academia dão mais peso às mudanças climáticas? Na minha época de graduação, né, a gente, tínhamos um professor muito bom que a, isso foi meados de 2005, ele já tinha essa preocupação com a questão das mudanças climáticas. É tanto que ele fez um trabalho excelente em um município aqui que tem, que se chama Iraussuba, né, depois vocês podem até pesquisar o processo de desertificação no município de Iraussuba, no Ceará. Inclusive, tanto para diminuir o impacto do sol, como aumentar a produtividade animal, então, ele deixou sua marca registrada. E eu tenho visto um grande empenho, viu, aqui no Nordeste, para a questão da preservação, da preservação ambiental. Até pela questão também da própria, digamos assim, faltou palavras agora, a própria vulnerabilidade, né, da nossa vegetação e por ter, digamos assim, essa questão da imposição climática na pobreza, então, ou a gente se mexe, né, ou vai ficar cada vez mais complicado. E em relação às universidades daqui, eu tenho visto um incentivo, sim, principalmente nas parcerias com as embrapas, né, a embrapa semiárido, a embrapa caprinos e ovinos, tem tido, tem tido essa parceria. Não é como, não é suficiente, né, mas eu acho que ela está se tornando cada vez mais efetiva. O professor Augusto fez uma pergunta nessa mesma, ainda final, se você pudesse fazer uma comparação dos sistemas, dessa mudança climática nas universidades aí do Nordeste, comparado ao Sudeste. Você acha que existe um peso maior nas universidades aí, nos institutos, em relação a esse tema? Eu acho, eu acho que sim. Sabe por quê? Porque o impacto dessas mudanças aqui a gente está sentindo literalmente na pele, já, né, e pelo que eu tenho visto, né, durante o tempo que eu estava aí, eu acho que eu não, se teve um período de seca, foi muito curto, né, Então, muitas vezes ele foi pego até de surpresa e como uma coisa passageira, né, e a gente viu que não é bem assim, depois que, né, recentemente teve incêndios, teve uma micro explosão, né, então, pessoal, isso afeta a todos nós, né, no Nordeste ou não, só que aqui é mais forte por enquanto, mas eu acho que a tendência é piorar se a gente não fazer algo. E outra coisa, ó, eu vejo, eu vejo algumas pessoas, né, até virarem as costas para o desmatamento da Amazônia, mas o que acontece? Cada árvore derrubada lá é menos uma nuvem no Sudeste, no Sudeste, Centro-Oeste, né, e isso vai chegar uma hora que não vai simplesmente dizer assim, não, vamos resolver isso. Se a gente não começar para ontem, vai chegar um período que não vai ter mais jeito, entendeu? Ah, sim, eu acho, né? Antes de passar para a próxima pergunta, gostaria de apresentar ainda a Ana Paula Ricato, que ela é mestranda pelo LPS, aqui em Pirassununga, o Teles, que nos acompanha, doutorando em zootecnia pela URGS, a Cintia Urbolata, mestre em ciências pelo programa de gestão e inovação e indústria animal, a Fizeia, aqui de Pirassununga, e o professor Elísio, professor no IFRS, no campus Sertão. A próxima pergunta é do nosso colega Carmo, o seu colega também de República. Carmo, se você quiser também fazer pergunta oral, fica à vontade, mas eu vou falar aqui. Um dos temas bem polêmicos envolvendo a região nordeste é a transposição do Rio São Francisco. Como tem se dado este debate no âmbito da produção animal aí na região? Para ser bem sincero com vocês, eu não conheço muito bem a questão do impacto ambiental, mas em relação à produção animal e vegetal tem ajudado bastante. Tem ajudado bastante de verdade. A próxima pergunta é do professor Gamero, se você quiser ficar à vontade, professor. Ele falou que ele tem a percepção de que o estado do Pernambuco vem se destacando ante os demais. Ozil, você deixou isso mais claro. Seria uma questão de gestão pública? Só começar um pouco aqui antes de responder. Na verdade, quando eu... Em Pernambuco, é iniciativa privada, pelo menos na questão da avicultura. Tem grandes empresas lá investindo pesado em sanidade, nutrição e ambiência. e também a questão das universidades, que elas têm dado um grande apoio, principalmente através das suas pós-graduações voltadas para a avicultura. Mas o grande impacto não é público, não. A próxima pergunta é do Carmo também. Rafael, agora uma pergunta sobre sua experiência em preço longa. O pessoal que vem do Nordeste são muito estigmados e sofrem uma série de preconceitos. Como foi sua experiência aqui no Sudeste? Não é puxando o saco, tá? Mas esses quatro anos que eu passei aí no VNP foram um dos quatro anos mais felizes, né? Para mim, em relação a crescimento, eu acho que todos da pós-graduação, eu acho que nós compartilhamos da mesma ideia. Foi muito bom, profissionalmente e pessoalmente. E até o que foi ruim, foi bom, né? Porque se viu, para eu chegar em objetivos após graduação, né? Isso facilitou. Em relação ao preconceito, eu não sei se é porque a minha convidação... O departamento... Aí eu acho um departamento... Não sei nem se a palavra é certa, é cosmopolita, né? Então, é feito por pessoas de fora. Então, estava todo mundo na mesma situação, sendo do Sul, Sudeste ou Nordeste. Eu, particularmente, dentro do campus, não senti isso. E se teve, eu não percebi ou não levei em consideração. A próxima pergunta é do Teles. Ele te parabeniza pela apresentação. Pela sua experiência, sabe dizer quais são as razões para pouca assistência técnica aos pequenos produtores? Sim. Uma das razões é do próprio governo, né? Seja estadual, seja municipal, seja federal. Por exemplo, como é seu nome? Você que fez a pergunta. É Teles. Teles. se você quiser chegar... Acabou de sair da pós-graduação, chegar, por exemplo, no Ceará, como é que você vai dar uma assistência a pequenos produtores? Vai fazer voluntariado? Vai, entendeu? Isso é possível através de contratação pessoal, aumento de concurso público, aumento de contratos via municipal, estadual ou federal, com foco nesses ambos da cadeia, que, ao meu ver, é uma cadeia que precisa bastante. E, enquanto tem essa diferença, as grandes propriedades aqui no Ceará ou em qualquer outra estão muito bem assistidas por profissionais e pelas empresas privadas, até porque as empresas têm interesse em vender seu produto e estão totalmente certos e são a disponibilidade desses produtos dessas empresas que estão alavancando, mas, ao mesmo tempo, fica essa lacuna, principalmente para os pequenos produtores. Rafael, antes de passar por outras perguntas, o pessoal está te parabenizando, a Nayara te parabeniza pela apresentação, a Juliana também, entre outros comentários que tem aqui. Ainda sobre essa pergunta de assistência técnica que você estava comentando, não sei se é preconceito meu ou, de alguma forma, isso representa algumas outras pessoas também do Sudeste, como que é o assistencialismo do Nordeste, como que funciona essa prática de agricultura familiar, como que isso está disseminado em relação à assistência técnica, aos institutos de pesquisa, às embrapas que se encontram aí na região, isso, de alguma forma, é bastante disseminado, existe bastante profissionalismo, ou seja, existe bastante engajamento dessas pessoas técnicas e profissionais na região, porque aqui, pelo menos nas regiões Sudeste, existem as grandes propriedades, é bastante concentrado e essa força de assistência técnica no campo é bastante limitada, fraca, então, qual que é o contexto nesse sentido do Nordeste? Eu te falo, Gustavo, que essa questão do preconceito ao assistencialismo, ela é, como você falou, é puro preconceito mesmo, né, porque muitas vezes a gente não acredita, né, mas como vocês poderão ver tanto no mapa quanto no questionamento, tem algumas regiões aqui que simplesmente a pessoa não tem o que comer, não tem o que beber, moradia indigna, e não tem para onde correr, entendeu? Então, se você não estender a mão, essas pessoas vão ficar a mercer da própria sorte, tá? Então, ela é extremamente necessária, não é esmola, não é, não é questão de ensinar de ensinar a pescar o peixe, né, porque, assim, se a pessoa não tiver pelo menos essa ação inicial, fica, fica extremamente difícil. Inclusive, foi uma pergunta aqui do Leandro, Félix, que pergunta da ação do Senar, principalmente para os pequenos produtores, eu acho que de alguma forma você já respondeu, mas se você quiser complementar. O Leandro, se eu não me engano, é o Leandro Baiano, né? Ele fala que conheceu esse cabra aí na pós da FZ. Pronto, ele é da Bahia, inclusive, eu acho que ele pode falar um pouco, né, até da situação da Bahia, tá? Mas, assim, o Saná, o Senar, o Senar, o Senar, ele tem atuado bem aqui, né, pelo que eu tenho visto, ele tem feito palestras, dias de canto, voltado para a realidade, né, de cada local. Leandro, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Bom, se não tiver mais perguntas, eu queria já ir conduzindo para o final, Rafael, e antes disso, uma pergunta do professor Augusto, inclusive, deixei para o final, de forma proposital, que é sobre, sobre a nossa formação, ele pergunta bem assim, Rafael, como todos nós, você também teve uma formação especialista na PG, focando em uma espécie, como foi ter que trabalhar também com as outras, e que mensagem nesse sentido você deixaria para os nossos graduandos e pós-graduandos? Eu vou até ter um pouco de cuidado com a minha resposta, né, mas, assim, para mim, foi, foi muito importante, né, essa, a questão da formação mais, 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 digamos assim, mais especialista, né, mais focada, tá, mas o conselho que eu dou é que vocês abram a mente, tá, veterinário, zootecnista, né, nós podemos trabalhar com amplo, com ampla gama, né, de espécies e de segmentos, e quando surgir a oportunidade, né, às vezes a gente termina um doutorado, não é o salário, nem o emprego que a gente sempre sonhou, né, mas a gente tem que ir subindo degrau a degrau até, né, esses desafios vão nos ajudando, mas, assim, sem enrolar muito, se surgir alguma oportunidade para vocês trabalharem em forma, longe da da espécie de conforto de vocês, digamos assim, vai, tá, vai com medo, eu fui com muito medo, mas fui aprendendo no caminho, tá, então, chegando nessas propriedades, eu acho que a primeira pessoas que vocês têm que procurar são os manejadores, os vaqueiros, né, que essas pessoas é que dá todo o suporte nessa etapa inicial, então, assim, é importante, sim, a formação específica, mas também é interessante que estejamos dispostos às novas possibilidades também. até só queria complementar essa pergunta do professor Augusto e até da nossa amizade, né, Rafael, eu lembro que nessa oportunidade aí que você estava trabalhando com avicultura, né, até você mandou alguma mensagem para mim pedindo algum material de avicultura, também, acho que você passou por uma experiência de trabalhar com abelhas, então, assim, naquelas nossas conversas, né, a gente falava, mas, Rafael, você não trabalhou com outra coisa no doutorado, né, o que você está fazendo agora com alhas, com abelhas, então, assim, o nosso comentário naquela oportunidade era que a gente tem essa formação especializada, mas é importante, né, ter esse leque de oportunidades, inclusive, como uma vantagem, né, das nossas áreas de atuação, né, que é a zootequimia, a engenharia agronômica, a veterinária e outras formações também proporcionam de atuação, né, então, é um leque riquíssimo que a gente não deveria fechar por ter aquela formação tão técnica, tão especializada, né. É só para, só complementando aqui, para vocês terem uma ideia, agora em Roraima que eu vou ter a oportunidade de trabalhar com gado de costas, né, o tão sonhado gado de costas que eu trabalhei aí na USP, né, então, vai ser agora, então, também é dar tempo ao tempo também, até as coisas irem se encaixando, né, ter paciência, tá bom? Uma última pergunta é da Flávia Malarco, ela te dá boa noite, Rafael, e todos os presentes, ela agradece também pela sua apresentação, e ela gostaria de perguntar se você notou um avanço na formalização da criação e da comercialização de ovinos e caprinos aí no Nordeste. Muito, muito boa a pergunta, parabéns, tá? Flávia, aqui no Nordeste nós somos, né, um dos maiores produtores de pequenos ruminantes, entretanto, eu acho que em relação à organização da cadeia produtiva em si, nós ainda estamos engatilhando, né, eu tenho visto várias reuniões, várias, várias, treinamentos, várias pesquisas, mas eu acredito que ela deve ser, ela tem que ser mais efetiva, já melhorou sim, ó, mas a realidade atual é essa, temos um dos maiores rebanhos, mas ao mesmo tempo não conseguimos suprir a demanda de carne ovina, por exemplo, em função de uma simples falta de estação de monta, para uniformizar o rebanho, uma suplementação no período das secas, mas já melhorou bastante, sim, né, se comparar com a época da minha graduação, com a situação atual, melhorou bastante, só que era para estar melhor. Bom, sem mais perguntas aqui no chat, passo a palavra para o professor Augusto, Vitória ou Vanessa. Ok, então, só queria fazer um rápido comentário aqui, na verdade, é um agradecimento, tá, Rafael, o agradecimento formal você, Gustavo, que vai fazer, mas da minha parte já queria agradecer, e mais do que isso, eu queria te dar os parabéns pela tua carreira, né, e essa carreira só está no começo, eu tenho certeza que você vai muito longe ainda, talvez você vai ser o reitor do teu instituto ainda, mas, enfim, vamos deixar no futuro, geralmente eu acerto as minhas previsões, tá, mas daqui a 20 anos vocês me cobrem, mas, sim, parabéns pela tua carreira, fico muito feliz de te ver bem aí, tá, Gustavo resumiu bem o que é a tua pessoa, tá, então, muito obrigado por ter aceitado ter estado aqui conosco. Eu pedi a palavra não só para dizer essas palavras para você, mas também para me despedir de todo mundo, porque esse é o nosso último diálogo, como eu falei, né, então, queria agradecer ao Gustavo pelo apoio hoje, e principalmente pelas nossas duas meninas que fizeram todo o nosso programa dos diálogos aconteceram o ano inteiro, então, de coração, queria agradecer muito a Vitória e a Vanessa, tá, por tudo que elas fizeram, todo o trabalho, que é um trabalho pesado, parece que não, mas é, são muitos detalhes, tá, e elas se esforçam muito para que tudo funcione bem, então, meninas de coração, queria agradecer para vocês por tudo que vocês fizeram em 2021, pelos diálogos no live, tá bom? E com essas palavras, eu me despeço de todo mundo também, deixo feliz ano novo, feliz Natal, boas festas para todo mundo, te devolvo a palavra, Gustavo, e muito obrigado. Bom, eu agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade de interagir, de participar desses diálogos no live, foi realmente um momento bastante agradável de diálogos mesmo, e agradecer ao Rafael aí pela sua experiência, compartilhada conosco, pela sua história de vida, é riquíssimo, né, fazer esse, essa conversa, conversa, principalmente, tendo um pirassunuga durante cinco anos, e você voltando a trabalhar aí no Nordeste, agora na região amazônica, então, eu estava conversando com ele antes, né, dos diálogos, ele já está, assim, ansioso por esse, por esse, por essa experiência agora na região amazônica, então, isso traz muita, muita riqueza mesmo, experiência profissional, né, pessoal, e pela pessoa do Rafael, a gente tem certeza de que ele vai se dar muito bem, né, muito simpática, muito amigável, é, provavelmente, uma daquelas perguntas que ele respondeu sobre os preconceitos, é, ele não sofreu porque ele, assim, sempre, né, muito simpático, muito amigo, carismático, então, isso faz toda a diferença aí para ser bem recebido em qualquer lugar. Então, Rafael, aqui tem muitos comentários aí para você no chat, depois você vai acompanhando, o Lai tem por característica agora, é, passar a palavra para o palestrante, e o palestrante encerra e a gente termina, de fato, o nosso evento. Então, te agradeço mais uma vez, te parabenizo e te passo a palavra para encerrar o nosso diálogo do dia de hoje. mais uma vez, muito obrigado, tá, professor Gamero, Gustavo, foi uma noite de grande satisfação, espero que essa questão pandêmica melhore o mais rápido possível, né, para a gente nos ver pessoalmente, tá, e estou à disposição de vocês, o que precisar, sempre que precisarem, o conselho que eu dou é que façam preparação pedagógica, tá, quem quer, aí do VNP, quem quer lecionar, isso, isso ajudou bastante, tá, e é isso pessoal, abraço, fiquem com Deus e se cuidem. e se cuidem do VNP, a gente 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 se cuidem do VNP,